Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira no TVA Esportes, você vai conferir a CBF vence e assume a vice-liderança da Liga Futsal. Atlântico quer vitória esta noite para ficar entre os cinco primeiros da competição. E mais, Caxias do Sul é o melhor gaúcho na Liga de Desenvolvimento do Basquete ALDB. Muito boa tarde! Preparação aí de uma dupla de velejadores da classe NACRA 17 para algumas das principais competições da modalidade acontece em Porto Alegre. Eles treinam para o Campeonato Mundial, que acontece no Canadá no final de agosto, já com foco nos eventos classificatórios para uma vaga em Paris. É só a energia do vento, mais o talento e a técnica dos atletas. O veleiro pode atingir 50, 60 quilômetros por hora. Eles se encontraram como dupla em 2018, pouco tempo, mas um já pode muito bem descrever o outro. Ultra focado, está sempre pensando em resultado, está sempre pensando em formas de melhorar. Bastante atenciosa e metódica nas coisas que ela faz. A gente, curiosamente, nunca tinha velejado de um som contra o outro e foi de cara um fit bem legal. Eu sou aquele cara que é mais intenso nos bons e nos maus momentos e ela acho que é um pouquinho mais equilibrada e sempre o meio termo. Com equilíbrio e foco, a dupla representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e em uma série de competições. Mas para treinar existe logística, já que o Samuel é atleta do Veleiros do Sul e mora em Porto Alegre, e a Gabriela do Iate Clube do Rio de Janeiro e vive na capital carioca. Aí eles trabalham períodos de treinamento. Por aqui, não tem mar, mas tem experiência. O Guaíba é formador de grandes velejadores. A equipe olímpica brasileira de vela já foi composta por mais da metade de velejadores gaúchos, mas ele possui características muito específicas. Ele é de água doce, a gente compete geralmente em água salgada, é um lugar que tem menos onda. É quase pequeno para o nosso barco, é um barco que anda muito rápido, então a gente chega nas margens também de uma maneira rápida. A gente fez durante 2020 a maioria desses períodos no próprio Rio de Janeiro, que foi quando bateu o auge da pandemia, então a gente precisava de uma base para o barco ficar e concentrar os treinamentos. Agora, esse ano, a gente está mais focado e baseado em Porto Alegre, mas normalmente a nossa base de verão é em Florianópolis, onde tem uma condição maravilhosa de mar e vento. E quem confere com os atletas da montagem do barco a eficiência das manobras como treinador é o Gustavo, que também é atleta e competidor. Pelo rádio, eles se comunicam durante o treino e depois vem a análise de tudo. A gente vai mensurando como é que está a estabilidade do voo, a velocidade do barco no voo. A classe NACRA passou por uma mudança bem expressiva nesse ciclo olímpico preparatório para Paris no sistema de foils, que é o que faz o barco levantar da água e voar. É que agora, além das quilhas, os lemes deixam de ser fixos e podem ser movimentados pelos cabos em todos os sentidos e ângulos. O barco antes só voava a favor do vento, agora ele voa contra o vento também. Então, numa condição que a gente velejava com o casco tocando na água, agora ele fica totalmente fora. E abriu um leque de opções, então a estratégia se torna muito mais complexa também, porque a gente vai ter diversos ângulos para estar velejando, diversas velocidades possíveis. Antes a gente se preocupava muito com a parte tática da oscilação do vento e agora o fator de fazer o barco andar rápido para voar, ganhou mais peso nessa estratégia da regata. Uma transição da classe, o que nesse momento até reduz favoritismos, porque é novidade para todos os atletas em todo o mundo. Nós vemos equipes testando coisas diferentes, formas de voar diferentes, alguns não voam, outros voam antes. A classe está evoluindo, a ideia é que com o tempo, alta performance vai nivelando por cima. O foco está lá em conseguir a vaga para estar em Paris em 2024. E o aprendizado do novo sistema vai estar em teste, com a volta de um calendário de competições internacionais pós momento crítico da pandemia. O próximo é o Mundial do Canadá, no fim de agosto. A gente tem acompanhado a flotilha mundial, eles acabaram de correr o europeu. A gente está sempre olhando a súmula, acompanhando os vídeos, vendo o que estão usando, o que estão velejando, como estão fazendo. Mas eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, a gente tem também experiência. Somos uma das duplas que seguiu de Tóquio para cá, eu acho que isso vai nos ajudar. Esse ciclo que era para ser mais curto, ele nem tem essa sensação de mais curto para a gente. A sensação de que, ok, ainda bem que as coisas estão acontecendo logo, que já está chegando a fase de preparação, a fase de classificação. Estamos ansiosos para voltar a competir internacionalmente e começar de novo toda essa etapa de conquistar o nosso espaço para Paris. Hora de falar dos gaúchos na Liga Nacional de Futsal. O Atlântico volta à quadra esta noite em busca da vitória para ficar entre os cinco primeiros da tabela. O time de Erechim enfrenta o Pato Futsal pela 17ª rodada da primeira fase da competição. Os paranaenses são uma pedra no sapato dos gaúchos. Conquistaram a Taça Brasil de clubes e a Liga Nacional de 2018 ao vencer o Atlântico nas decisões, além de eliminar a equipe gaúcha nos playoffs da Liga Nacional de Futsal 2019 e 2020. A partida começa às oito da noite em Pato Branco, no Paraná. Quem entrou em quadra ontem à noite foi a ACBF, que luta pela parte de cima da tabela. E a equipe de Carlos Barbosa atropelou o Corinthians. Jogando em casa, a equipe fez 5 a 1 no timão e agora divide a segunda colocação com Cascavel e Joinville, todos com 38 pontos. Os laranjas superam os dois rivais no saldo de gols. Os gols da ACBF foram marcados por Fernando, Pedro Carioca, Richard, Rony e Murilo. Davis descontou para o Corinthians. Já a Açoeva quer esquecer o jogo do domingo contra o São José de São José dos Campos. Apesar de jogar no Parque do Chimarrão em Venâncio Aires, a equipe levou uma goleada de 6 a 0. Gols de Filipinho, Joãozinho, Bob duas vezes, Xuxa e Mateus. Com a derrota, a Açoeva caiu para o 11º lugar na classificação. O assunto agora é basquete. Encerrou em Santa Cruz a primeira fase da LDB, a Liga de Desenvolvimento da Modalidade. Caxias do Sul fez a melhor campanha dos gaúchos. O Caxias do Sul Basquete, recreio da juventude, conquistou sua terceira vitória em cinco partidas em um jogo definido nos últimos segundos. O time caxiense derrotou o Coritiba Monsters por 63 a 61. A partida foi decidida na última sexta, convertida por Luan, quando restavam menos de dois segundos. O armador Gabriel, com 14 pontos, foi novamente o cestinha da equipe. Além do Coritiba, a equipe derrotou União Corinthians e Botafogo, sendo derrotada por Cerrado e Vasco da Gama. A última partida do torneio foi entre União Corinthians e Vasco da Gama. O destaque da partida foi Mateuzinho, do time do Rio. O armador Vascaíno anotou 45 pontos na partida, a segunda maior pontuação na história da LDB. Os cariocas dominaram a partida. O time da casa tentou diminuir a diferença no início do segundo tempo, mas não teve forças. Final Vasco, 94, União Corinthians, 78. A segunda etapa da primeira fase da competição ainda não foi oficializada, mas deve ser realizada entre os dias 21 a 30 de agosto em São Paulo. Caxias, Basquete e União Corinthians vão encarar os outros adversários do Grupo B. Basquete Cearense, Bauru, Corinthians Paulista, Paulistano, Rio Claro e Franca. No automobilismo, a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance teve luta pela vitória até o último segundo. No primeiro evento oficial do ano, no autódromo de Tarumã, em Viamão, teve briga até o fim entre as duplas Ian Eli e Daniel Claudino, com o MRX Turbo nº 71, e Tial Andrade Paulo Souza, com o MRX Tubarão nº 32. Na maneirada de chegada após duas horas de corrida, o triunfo ficou com Eli e Claudino. Já Andrade e Souza, com a segunda colocação na geral, levaram a vitória na classe P3. Nos dias 13 e 14 de agosto, o Veloz Circuito Viamonense será o palco de mais uma etapa dos gaúchos de Super Turismo, Turismo 1.4 e Copa Classe. Nós ficamos por aqui, a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau.